Qual foi? Meu Deus Agora eu tô querendo beijando Acaba comigo, pô Não, eu não tô querendo beijar Eu falei nada Pera aí, Xuxa, você vai pras ideias agora, irmão Ideia da mansão Quantas vezes o Clemãozinho esquece de beijar de língua? Oxi Tá vendo? Invita Raquel de beijar de língua, pô Já Sempre foi sem língua, hein, tu? No vídeo? Você queria No vídeo? Você queria Tá bom, questão de amizade, assim Pede um beijo pra ele de língua pra ver se no vídeo vai Você me dá um beijo de língua? Não, pô, é só pra funcionar É? Não Certeza? Pode ser um ser língua? Não De língua só Ela fala, não A cara já de latrocínio, pô A cara de um 7, como é o 7 e 1, é? Mas a questão é, pô A questão é o seguinte Me dá pra gravar pra me filmar O seguinte, o Toguro lançou um penteado top Ele lançou um penteado do caramba Você gosta de amizade com cabelos estilosos, assim? Gosta? O que você achou do cabelo do pai aí? A gente bateu, pô É Você tá usando muita coca ainda, seu safado Vai Caralho Porra, essa vozinha puxa muito seu saco, pô Ficou horrível Não, porra Ele tem a cabeça de uma pumba, porra Relaxa, porra Pode ser que tá feio Eu não deixo ele tirar a mansão da mansão, porra Eu não deixo Não, porra Ele tem a cabeça toda e deixa ele tatuar de cara aí Parece aquele lutador do UFC Vocês não viram? Aquele lutador do UFC tá idêntico E aí, pô E aí, pô Quanto que pariu, porra Fala isso não Já fez, filho? Já fez Já fez Já fez E aqui também? Caralho Essa pegada aí Não, mas tem que respeitar, mas Se a Liz em cima aqui fica ruim Já passei muito por isso, pô É pior É pior que eu não corto muito direitinho, pô Mas realmente você tá parecendo aqueles lutadores do UFC, sabe, Tog? Mas meu cabelo assim, ele agrada um pouco também? É estiloso, né? Cabelo estiloso, pintado Eu acho legal Presta atenção no vídeo, pô Tu tá bebendo, pô Se você não tá falando do post do Rodeira Não, tá bebendo Tá bebendo Dá uma baforada, né? Pra ver o Google Eu queria um energético Não tá com o bafo de pinga? Não 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 tá, caralho Não, porra Tá? Não Pra mexerzinho? Tá, não, azeite Mas assim Você vai matar Ah! Ó Dois tons Sai daqui, Joel Põe embora daqui, porra Vim pro CT, né? Dois tons Só não fala comigo em baixo, não, viu, Otário? Pô Sua gata não tá mais... Tu pulou meu oito, caralho Tu pulou meu oito Mas quando eu chegar aqui Você não tava querendo pegar coelhinha? Eu não tava querendo pegar ninguém não, Otário Tu tá com o CD aí Eu tô... Tem grava Tem grava Tem grava Gravado é meu ovo, caralho O que faz? Calma, calma, não brinca Se bateu meu ovo, tu tá errada, tu É, Joel Não acabou não, não acabou não Não acabou não, ok? Tu tá pegando minha gata Chega aqui, tenta a porta, Otário Não acabou não Porra, Joel Pensei que você era meu também, caralho Não, mas não divide Eita, peraí, porra Você é errado aí, porra Foi presidente também, irmão Cadê meu irmão? Foi, foi Foi Ele tá em cima de tu Ela tá em cima da cara Ela tá em cima da Raíssa Você tá vendo assim? Você tá no que? Você tá no que? Ei, meu irmão Você só meu irmão Tá vindo, porra Tá vindo? Que bom Eu beijei ele só na brincadeira De língua, beijou de língua Eu também na brincadeira Não Ei, ei Ei, ei Tá bom É na brincadeira Tu beija minha gata Pra tu beijar, tu é? Tá bom Não, fique com ela Fique com ela Me solta 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 Presta atenção na briga ali, porra Sim, o negócio de Michael Tyson e Popó é Não, porra Sinta o negócio aí Tu falou meu oi, caralho Ela que veio até de mim Que tava me beijando Querendo me beijar, porra Isso é uma brincadeira, viu? Brincadeira é meu ovo Você é homem Eu jamais falei isso contigo Nós é irmão, porra Me dê um abraço, me dê um abraço Tá bom Nós é irmão, porra Ó Ei 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 Cê tá fazendo, Joel? Cê é irmão desse jeito, Cassiê Ei, cê é irmão desse jeito, tê? Tá aí Não foi lá noi, porra Cê viu? Cê viu? Ei, foi ela que veio correr na transmissão, viu não, porra Tá afimando aqui Cê é uma brincadeira Fala abaixo, fala abaixo Chama não vá, chama não vá aí Fala abaixo que tá... Tá toda aberta ali, os caras ali Quando eu fechar essa porta tem uma discussão aqui, porra Vamos lá que eu vou chamar pra Zideva Resolve lá que é tira Cê é uma brincadeira Tá bom, estamos Pera aí Ele tá gostando dela de verdade Opa, para de tal da porra Cê tá gravando, né? Pera aí, porra Cê tá morrendo de ciúmes dela A mãezinha e o paizinho, porra A mãezinha e o paizinho, porra É o seguinte Quanto sai do seu passaporte? Amanhã Amanhã? Sim Eu vou pra Cancún com ela, pai Cremozinho Eu vou pra Cancún com ela, pai Eu sou o lobo mau Tá escutando, Cremozinho? Pode comer, outro Eita Oh Pera Tá daqui Sai É, cara Vai pra Calcún Vai pra Cancún Vai pra Cancún Vai pra Cancún Vai pra Minas Gerais Vai conhecer... Todo mundo vai lá conhecer meus pais, quer ir também? É e também ela parece a Pops né E você é o Kiko que sabe que ela fala é gostoso e sorriso e para mim espontaneamente não vai assim a nossa mas isso não é espontâneo se você quiser ficar comigo eu acho padinha Eita aí você tá malicioso uma chupadinha na boca não sei lá no pescoço não tá mexendo comigo porra no ouvido é isso E aí pai deixa eu falar com tu porra tu sai daqui com essa língua velha porra e você tá ligando aqueles brasileiros quando ele tá na cadeia que rato a cabela sai com um moletom eu vou para Cancun com ela tá morando tu repete para ele que ele não ouviu isso não tá cheio de água tá cheio de custo esse outro ele tá eu tô falando todas as meninas que tiraram o passaporte você tem passaporte eu não tenho quer ir para Cancun comigo bora e eu não vou não é você não tem passaporte você é menina é eu tô ficando caramba não vai você tem você tem que não é faltou passaporte eu não vou não para quando chegar lá não pedi para aí tomar água quando você anda lá no cocô bom quando você anda ainda não saiu o vídeo da água né tem que sair pô no vídeo da água para o povo saber que realmente você é que de dar o kindom e esse vídeo teve nada fica com essa em Vegas morre em Vegas eita essa menina nada a declarar escondido né porra a gente não vai fazer uma bombinha tá errado o ta agora tá na hora eu tô errado o pista nessa esqueci nada de spoiler só quem tá lá e quem Viva o momento. Essa menina criaram um demônio aqui, pô. Você é o satanás, pô. Eu não tô morrendo. Envolcaram a raposa de nove casas, sete casas, sei lá quantas tem. Mas é o certo, certo é o certo. O que vai acontecer vai morrer lá, né? Tudo. Morrer pra ele reviver, eu gosto. Você tem duas opções. Duas opções. Ai, tomar no cu, você que quiser, eu nunca, nunca é uma opção boa. Ó, dá o cu, ó, dá. Ou. Opção, rapaz.